Não sei se você tá ouvindo no fundo, é o canto da derrota do Cruzeiro, acredite você ou não, olha pra vocês verem. O Cruzeiro perdeu o jogo com a equipe do Clube Inês pelo placar de 2 a 0. E o torcedor cruzeirense se defensa, cogita a possibilidade de afastar, de arredar o pé de dentro do gramado, dentro do estádio. Isso prova a grandeza desse time, isso mostra que nós temos hoje, nós temos uma equipe muito aguerrida, uma equipe que, taticamente, joga muito bem. Tecnicamente, bom, tem alguns aspectos que são questionáveis, mas é um time que também entrega bastante. Nós pegamos hoje o melhor time. Eu peço até desculpas pelo áudio, eu tô bem à vontade sentado aqui no camarote Brahma, bem à vontade sentado aqui. Mas, o que eu quero trazer de verdade pra vocês é, pra você de casa, pra você que não tem condição de vir ao campo, ou pra você que não acredita no Cruzeiro, Olha, essa torcida, o Cruzeiro perdeu o jogo e o pessoal tá aqui. Agora, a torcida do Cruzeiro cessou um pouco, você tá ouvindo aí a torcida do Clube Inês, mas a torcida do Cruzeiro rebate do lado de lá. Peço desculpas pelo áudio, mas não preciso nem pedir desculpas, né? Tenho certeza que você compreende. Nós tivemos um jogo aqui, um jogo muito pegado, muito brigado, de boa técnica, com uma performance muito bem apresentada. E aí, infelizmente, o Cruzeiro perdeu de 2 a 0, infelizmente. Eu não sei se eu posso dizer que o placar do jogo retrata o jogo. Não sei se eu posso dizer isso. Porque o Cruzeiro teve grandes chances de margar. Primeiro tempo foi muito equilibrado, tecnicamente, porém, com uma vantagem do Cruzeiro, em relação à equipe do Fluminense, com boas oportunidades criadas, bons arremates, boas defesas do goleiro Fábio, goleiro do Fluminense. Tá descendo ali o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro saindo aplaudido pelo seu torcedor. Aplaudido pelo seu torcedor. Porque o torcedor do Cruzeiro reconhece a partida que foi feita aqui. Mas nós vamos trazer aqui alguns pontos. Claro, no calor do jogo, tem um pouco mais de dificuldade para analisar. Você precisa parar, pensar, refletir sobre a partida. Mas a gente vai trazer aqui no calor do jogo mesmo. Porque eu acho que é extremamente válido. O Cruzeiro começou um jogo muito equilibrado. Fez um jogo muito equilibrado, do primeiro a último minuto, muito equilibrado contra a equipe do Fluminense. Tomou um gol, de uma bola parada. Foi uma confusão dentro da área ali. Uma grande defesa do Rafael Cabral. Logo na sequência, um chute. Não sei nem quem fez o gol do Fluminense. Tamanha a confusão que foi dentro da área, né? E acabou 1x0 o primeiro tempo para a equipe do Fluminense. 1x0 a equipe para a equipe do Fluminense o primeiro tempo. Está tendo ali uma discussão entre a torcida. Basta a torcida do Cruzeiro. Cus ali querendo pular no colo do Fábio. Tem torcedor do Cruzeiro no jogo do Fluminense querendo pular no colo do Fábio. É estranho, mas tudo bem. Está ali lá no setor roxo com o cartazinho do Fábio e essas coisas todas. Ah, é ídolo do cara. Beleza, parabéns para ele por ter um ídolo e que não veste mais a camisa do Cruzeiro. E eu tenho certeza, porque eu tive essa sensação aqui que na hora que o Fábio pegou o pênalti teve torcedor vibrando com o pênalti que o Fábio defendeu. Gente, isso não foram muitos, uns 3 ou 4 que se manifestaram assim. É simplesmente um absurdo a palavra que define isso. Isso mostra que a pessoa nunca torceu pelo Cruzeiro. Ela torce pelo Fábio. E isso é triste. Isso é difícil, é complicado dizer. Mas, tudo bem. Deixa eu tentar travar a tela aqui. Tá, tá, tudo bem. Primeiro tempo no Cruzeiro foi um primeiro tempo bom, como eu já disse. Não que o segundo tempo tenha sido ruim, mas o primeiro foi melhor do que o segundo tempo. Cruzeiro tomou o primeiro gol, tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo. E deu uma desestabilizada, assim, né? Inclusive, o torcedor sentiu. Porque o time do Fluminense é um time de muita qualidade técnica. Muita qualidade técnica. Grandes jogadores, né? Hoje nós tivemos aqui o Ganso. Nós tivemos aqui o Marcelo. Tivemos o Vital. Que jogador é esse, Matheus Vital? Grande jogador. O melhor jogador do Cruzeiro em campo. Segundo tempo, o Cruzeiro... É interessante o que eu pude observar aqui hoje. A forma que o Cruzeiro defende. O Cruzeiro defende com 4-1, 4-1. É interessante porque fica muito lítido. Os dois laterais recompõem, junto com os dois zagueiros. Logo na frente deles, o primeiro volante. E o primeiro volante hoje, Felipe Machado. Péssima partida do Felipe Machado. Jogou muito mal. Perdeu muitas bolas. Desatento. Sabido que o time do Fluminense é um time que vem pra marcar com força. Pra pegar o adversário lá em cima. E quando recebia de costas, ele dormia no ponto. Perdeu umas três bolas perigosíssimas. Perigosíssimas. Mas acabou não saindo gol, né? Nessas perdidas de bola do Felipe Machado. E na segunda linha, a gente via claramente, né? Bruno Rodrigues de um lado, Wesley do outro. Fez uma boa partida, tá? Bruno Rodrigues de um lado, Wesley do outro. E centralizados ali, Matheus Vital. E o Neto Moura, que também foi muito abaixo. O time do Cruzeiro hoje sentiu muita falta dos seus dois volantes. O Richard, que foi afastado pelo clube, né? E tinha que ser mesmo afastado. E nós vimos também a ausência do Ramiro. Ramiro fez uma falta. Mas fez uma falta muito grande. Não foi falta pouco grande. Foi muito grande a falta do Ramiro. Mas, e na frente, o Gilberto. Correu, cansou bastante. Inclusive, teve um misto de baias e aplausos na sua substituição. Segundo tempo, já no comecinho, uma linda jogada do time do Fluminense. Uma jogada muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. E gol do cano de cabeça. 2x0. Aos 30 minutos do segundo tempo, pênaltis para o Cruzeiro. Aí a torcida levantou, né? Pênaltis para o Cruzeiro. O time não tinha se entregado. O time do Cruzeiro não se entrega. Isso é muito legal. Pênaltis para o Cruzeiro. E logo na sequência, perdeu o pênaltis Bruno Rodrigues. Bateu, o goleiro defendeu. Quem ia cobrar o pênaltis logo de cara era o Henrique Dourado. Poxa, quando estava aqui no Brasil o melhor jogador, o melhor cobrador de pênaltis do país. Pegou a bola, o Bruno Rodrigues foi lá, pediu. Beleza. Bateu o pênaltis. Fábio pediu. Só que o Fábio adiantou e o Bandeirinha assinalou. Vou falar no Bandeirinha, vou falar na arbitragem. O Bandeirinha assinalou, voltou o pênaltis. E teve uma briga feia. Uma briga muito feia para a cobrança do segundo pênalti. A cobrança do segundo pênalti. O Dourado pegou a bola. O Bruno Rodrigues queria a bola. Ô, Thiago. Ô, Thiago, dá uma palavrinha aqui. O Dourado. Olha o homem aí, ó. Tranquilidade? Eu quero que você fale só rapidinho aqui sobre aquela briga ali, cara. Eu tô... Tá nessa parte do comentário? Cara, tem... Aquela briga do pênalti entre Dourado e Bruno Rodrigues, cara. O futebol, ele existe em hierarquia. Hoje, o Bruno Rodrigues tá na melhor fase. Ele é o melhor jogador do Cruzeiro. Mas a gente sabe o histórico do Henrique Dourado batendo pênalti. Falei disso aqui agora. E o Bruno erra o primeiro pênalti. E aí o Henrique Dourado pega a bola. Eu acho que a atitude do Bruno Rodrigues de dar um tapa na bola e tirar a bola do Henrique Dourado não justifica. E se ele faz isso, ele tem que garantir. E aí a gente sabe. O próprio Gabigol, ele já deu entrevista falando que se baseou no Henrique Dourado em bater pênalti. A gente sabe do histórico do Henrique Dourado bater pênalti. E se o Cruzeiro faz o gol de pênalti, tem 20 minutos pra buscar o empate com o jogador a mais. Então eu acho que é um papo de bastidores, o Pepa conversar com os jogadores. O elenco tá unido. A gente sabe que os dois se dão bem. Então é mais a questão interna ali mesmo de conversar. Pô, errou? Eu tô confiante. Faltou uma conversa entre os dois mesmo. O Pepa ali não tinha como fazer nada. Era o Henrique Dourado que falava, pô, eu tô confiante, deixa eu bater, você errou primeiro. E o Bruno Rodrigues entendeu o momento. Faltou humildade ali? Ah, não sei se faltou humildade, velho. A questão, ele é o artilheiro do Cruzeiro, é o melhor jogador do Cruzeiro do momento. E meu capitão no Cartola. Aí, o problema é isso. O problema é isso. Você faz, olha isso. Mas eu acho que às vezes você tem que entender o momento da partida. Isso. Ele não tava bem na partida. Ele tem a oportunidade de bater o pênalti. Ele erra o pênalti. E na hora, a partir do momento que o Henrique Dourado pega a bola, ele fala, vai, vai, faz. Vai lá. Nós estamos juntos. Nós temos 20 minutos pra buscar o resultado. Mas ali é um papo de bastidores. Eu acho que eles vão entender. O Cruzeiro jogou bem. Não mereceu essa derrota de jeito nenhum. Não mereceu. Então, acho que a gente, o torcedor cruzeirense sai do Mineirão hoje, sabendo da limitação que o time tem taticamente, mas sai também sabendo o que pode esperar de cada um desse elenco. E em tese, esse resultado é bom pra realocar o torcedor cruzeirense, onde o Cruzeiro tem que buscar mesmo. Essa tabela hoje que o Cruzeiro tá na ponta é uma tabela falsa. A gente sabe o que aconteceu de resultados, mas a brilha do Cruzeiro, primeiramente, é a permanência na Série A. A gente sabe do planejamento do Ronaldo ao longo dos anos. E eu quero a sola americana. Dá pra buscar a sola americana com esse time? Dá, dá, dá. E vai dar tudo bem. E eu fiquei feliz com o que eu vi hoje em campo. É aquele negócio. Se a gente pega um time melhor que a gente, o mínimo que a gente tem que fazer é correr mais do que esse time. E eu mostrei isso em campo hoje. E mostrei o que tem técnica também, né? Valeu, Thiagão. Tamo junto. Abraço pra geral aí, ó. Aquela foto lá. Se inscreva no canal, curte, compartilha geral aí, que esse cara é bravo. E tô acompanhando você. E você deitou na Jovem Pan, viu? Tamo junto. Mandou um beijo demais. Tamo junto. Valeu, pai. Tamo junto. Obrigado. Então é isso, pessoal. O Thiago resumiu o restante do comentário, né? Eu acho que o time do Cruzeiro, se faz o gol de pênalti, tinha chance, tinha tempo, 20 minutos pra buscar, né? 20 minutos. Um jogador a mais. Teve uma expulsão ali na hora da confusão. Mas, infelizmente, não fez. Mas o que, de fato, a gente enaltece é que o torcedor do Cruzeiro agora se realoca, né? O Thiago falou muito bem. Se realoca e entende que tem algo grande pra buscar, mas não é o título do Campeonato Brasileiro. Tivemos a prova aqui hoje. Mas parabéns pra essa equipe. Sensacional. Jogo muito bem jogado. E o Cruzeiro tá bem. Continua bem. Agora o Mineirão já tá vazio. Você tá vendo aí. Já tão me convidando pra sair. Tá ali, ó. Olha lá. Me convidando pra sair, ó. Valeu, pessoal. Se inscreva aí. Não esquece de deixar o like, porque o like é importante pra caramba, hein? Valeu.